Música Quem ama sapatos como eu, antes de escolher a roupa, pensa no sapato. O sapato sempre é o grande protagonista da roupa, não é, Pedro? Sim, e eu acho que tu tem que começar sempre o look das peças, dos principais, da joia, do sapato, da bolsa e a partir dele tu ir crescendo o look. Agora o sapato é impressionante o poder que ele tem numa produção, não é? É verdade. É impressionante, tu pode estar com uma roupa super básica e se tu tá com um sapato muito bacana, muito poderoso, ele enriquece toda a produção. Super, dá uma vida, assim, e a cor no sapato é muito importante, as pessoas têm medo de usar cor, as pessoas têm medo de usar um modelo diferente. De usar também no modelo, não é? De usar, porque acha que vai destoar ou que o sapato é arrumado demais ou que tu precisa de um sapato, assim, mais pra usar de noite ou no happy hour? Não, não, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Amanhã à noite. Dá pra usar um modelo diferente. Olhem, gente, esse desenho aqui, incrível. E agora olhem ele ao vivo e a cores. Eu tô com uma roupa super básica, bem simples até, não é, Pedro? Mas ela tá um look lindo e eu acho que... Um super sapato, não é? E que é a roupa que tu pode usar. Esse sapato, gente. Agora, se eu tivesse com um sapato mais simples, daí já ia apagar a roupa. Já ia apagar a roupa. Aí tu precisaria... Hoje eu tô no oposto. Hoje eu tô com um sapato bem neutro, um tênis natural neutro e daí já vou ter uma roupa mais colorida, porque eu tô num look oposto, assim, mas eu normalmente tô com uma roupa mais clean, um sapato bem chamatinho. Mas eu acho que uma mulher que ou usa no sapato, eu acho que ela chama atenção. Muito. Vamos falar desses protagonistas, Pedro? Vamos. Eu acho que os três, assim, só pra... A gente fez uma seleção aqui de três, no caso, quatro modelos com que a Carmen tá usando. É difícil, porque todos os sapatos do Pedro são verdadeiros protagonistas. A gente escolher três modelos, assim, pra ter três estilos. E querendo ou não, são três sapatos que tu vai... Não parece, gente, mas tu usa os três da mesma maneira. Direto. Olha que lindo. Um escarpão sequinho, que aqui, no caso, é a cor que tem a vida. Você conta lógico, o acabamento, o recorte dele no pé. O recorte dele é incrível, gente. Vocês não sabem o que esse sapato veste. Eu uso muito escarpão e ele é assim, ele cai como uma luva. Não, ele é lindo. E o recorte dele é maravilhoso, é super feminino. Ele tá muito bonito mesmo. Adoro esse sapato. Falando desse incrível aqui, maravilhoso. Sabe que esse sapato, ele é um... Lá em Curitiba, ele tá tendo uma aprovação muito grande. Aqui em Porto Alegre, ainda, acho que não começou. E a uxa ainda é um pouco resistente pra, assim, botar uma coisa diferente, não é, Pedro? E ele é um diferente. Ele parece um sapato vintage. Não parece? Quem olha assim, parece aquele sapato dos anos 40. Eu acho isso aqui muito chique. Esse sapato aqui, ele... Se eu visse uma mulher com ele, eu ia achar essa mulher com muita atitude, muito bem resolvida. Ele é muito chique. Com cara de bica, né? É. Não, ele é muito chique e eu acho que ele fica bonito justamente tu dando um look bem... Não, e esse aqui, né? Esse já é com força. Isso aqui, olha, vocês podem olhar essa plataforma, esse salto, mas ele é um conforto absurdo. E ele é menos inclinado, gente, que esse aqui. Tu coloca um do lado do outro, a inclinação deles, esse aqui é mais alto do que esse. Esse aqui, lógico, a plataforma é maior. Pedro, não é do teu tempo, mas nos anos 80, eu acho, 70, a gente usou muito isso. Ele é lindo. Ele é muito lindo, muito lindo. Clássicos, bem repaginados, não é? A gente sabe que teve até o... Recentemente teve aquele baile de gala, né? A gente montou nove looks no baile de gala com essa mule. As pessoas usando com vestido de gala, gente. Em compensação, as mesmas mulheres que botaram os looks de gala, colocaram, por exemplo, com uma flare, ou com jeans, ou com uma saia esvoaçante no dia a dia. Ele é um sapato que funciona bem também. É bárbaro, como todos esses aqui. E tem um protagonista na sua vida também, né, Pedro? Porque não faz mal, só faz bem. Só levanta a autoestima. E o Pedro Toigo fica aqui na Barão Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com a Hilaria Ribeiro. Aqui você pode fazer o seu sapato sob medida. O Pedro pode criar um sapato exclusivo pra você. Ou então, tem a pronta entrega, não é? Ah, com certeza. É só chegar e quando a gente conversa, todo mundo fica feliz. É isso aí. E Pedro, até semana que vem. Até semana que vem, Dino. Vou descer lá pra Antonieta. Vamos lá? E agora aqui no Beco da Barão, a gente entra na Antonieta. Hoje, eu que vou ter que mostrar as roupas pra vocês, porque a Cânia está em lua de mel. Mas deixou um monte de coisa bonita pra mostrar. Vamos comigo. Uma loja com tanta roupa incrível como essas aqui, tantos vestidos de gala, vestidos curtos, lindos, fica até difícil a gente escolher alguma coisa pra mostrar. Mas hoje eu escolhi alguma coisa um pouquinho diferente da que a Cânia. não tá aí, não é? Eu resolvi escolher os macacões. O macacão que é uma peça super versátil, que as mulheres amam e que fica super alinhado. E aqui na Antonieta também tem. Gente, olhem o que é esse macacão azul serenite. Com esse babado, ele é um tomara que caia e ele vem acompanhado dessa choker. Ele é um luxo, não é? Bom, além desse aqui, na onda dos azuis, eu separei este aqui. O macacão, ele é uma excelente opção, assim, pra quando você vai numa festa de formatura, um aniversário, ou até pra sair à noite, ele é bárbaro. Olhem esse aqui com o tule. Tem uma alcinha bem fininha também. Um azul maravilhoso, um azul turquesa. E claro que a gente não poderia fugir do preto e do preto e branco, não é? Aqui tem essa opção, em preto e branco. Super alinhada. Vamos combinar, né? A mulher carrega bem o macacão. Fica muito chique. E claro, não poderia faltar o preto. Aquele preto básico que a gente ama e que daí, dependendo do acessório, ele vai a qualquer lugar. Tu usa desde uma rasteirinha até um saltão metalizado que fica maravilhoso. Aqui na Antonieta, além de você encontrar todas essas peças à pronta entrega, a Cami é estilista e ela também pode criar um vestido pra você. A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Assim, ó, a loja bem na frente. Então, tem uma festa, um casamento, um aniversário, uma formatura. O lugar é aqui na Antonieta. Obrigado.